Eu tô rapando, hein? Não, não sabia, viu? Vem cá, põe aqui, ó. Já lavou a janela? Não, eu não. Essa janela aqui você já lavou? Tá. Desliga a máquina aí. Ah, não liga. Fura a bucha. Tem que acabar o lugar do que é que eu vou usar um bolo, né? Hora de lavar, cara. Hora de lavar, meus amigos. Se é assim, lá pra mudar, lá pra passar. Lá pra mudar, lá pra entregar. Ah, é Deus que Deus. Quer ver quem é que faz isso? Tem, tem gente que faz também, sim. Mas é pouco. Mas faz. Sim, mas faz. Tem quem faz, sim. A maioria faz, né? Não. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A minha boca, ó. Surteza? Vai batendo, é que eu vou deixar a água entrar aqui dentro, não, vai. Eu já tô sem um microfone na tela, então o áudio hoje é captado direto do celular. Vai lá pra janela? Lava a janela aí. Lava a janela, calma. O que? O que? Não sei de nada o que você falou. Hoje eu vou ter que ir por trampo até mais tarde, vou ter que ir de moto, né? De moto pra fazer a drenada, pra ficar o busão. Eu saí daqui umas quatro e meia da tarde, cinco horas. Fazer o último horário de lá pra cá, dezoito horas. Se eu sair daqui quatro e meia, eu chego lá cinco horas. Então, vou sair daqui umas quatro e quarenta e cinco pra chegar lá, é, cinco e quinze. Tá num tamanho bom. Só pedi a Deus que não aconteça nenhum imprevisto, misericórdia. Ela lascou tudo. Tchau, gente. Até os próximos vídeos. Até mais. Deixa o like, se inscreva no canal. Tudo dia bom.